False friend alert! Alerta de falso cognato! E a palavra de hoje é Actually Actually não é atualmente Não Actually é na verdade, de fato Atualmente em inglês é Currently Actually Na verdade, de fato E currently, atualmente Dois exemplos? Currently, you're working every weekend, aren't you? Atualmente você está trabalhando todos os fins de semana, né? Currently, you're working every weekend, aren't you? Actually, I'm not working every weekend I'm working every other weekend Na verdade, eu não estou trabalhando todo fim de semana Um sim e um não Actually, I'm not working every weekend I'm working every other weekend Actually, na verdade Currently, atualmente